Foi aprovado aqui na casa um projeto de minha autoria junto com o doutor Caixão Júnior sobre os ostomizados, que foi o primeiro projeto que eu votei quando fui eleito vereador em 2017, primeiro projeto aqui na casa, e nós voltamos a falar desse tema exigindo que haja em locais públicos e privados vasos sanitários adaptados, mais próximo que a pessoa pudesse esvaziar a sua bolsa de colostomia, com ducha higiênica e todo equipamento, toda acessibilidade possível para que ele possa ser bem atendido e facilite a sua higienização da sua bolsa. Legenda Adriana Zanotto